totalmente patrocinado. Esse projeto tem viajado por várias cidades e vocês aqui são uma das cidades que foram escolhidas para estar recebendo o projeto aqui. E essa noite maravilhosa para a gente viver realmente a experiência de um cinema a céu aberto. Esse projeto também conta com acessibilidade. O que significa isso? A gente torna o projeto acessível para que todos tenham oportunidade de estar aqui presentes e assistindo também os filmes.